A música conecta as pessoas Leva a um novo universo de emoções E faz a gente sentir coisas inexplicáveis A música nos faz fugir da realidade Tira nossos pés do chão E nos leva a um universo diferente Sem sairmos do lugar Acredito que nossa vida é movida por sonhos Nós somos feitos de sonhos A maioria desses sonhos são traduzidos em música Muitas delas se tornam trilhas sonoras Na nossa história e na nossa vida Eu vivo pela música Ela é meu combustível, minha vida Meu nome é Abdala Seude E eu estou aqui hoje Para viver o melhor momento das nossas vidas Música 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 Música